Olha que perdição! Queijinho derretido, maravilha! Esta é a paela colorida, ou paela, paera, como alguns dizem. E agora aqui, eu acrescentei os filézinhos de frango, tomate, também tem orégano, alho, cebola e demais temperos. A seguir, vamos acrescentar os elementos coloridos. Observem que aqui, eu já acrescentei alguns alimentos coloridos. No caso, eu acrescentei milho, ervilha, azeitonas e batatas cortadinhas em cubinhos. É claro que eu poderia acrescentar outros tipos de carnes, como por exemplo, a carne picadinha magra, de gado. Também poderia acrescentar aqui, coraçãozinho de frango, salsichão. Mas, eu optei por fazer uma paera bem leve, bem light. E depois de tudo misturadinho, depois de tudo bem cozido, Nós vamos também acrescentar aqui, o arroz namorado, que é um arroz soltinho, parboilizado. Mas, quem desejar, pode acrescentar outra qualidade aí de arroz. Enquanto isso, nós vamos esperar aqui, que estes alimentos cozinhem um pouco. Ok? Bom, agora que os alimentos já estão bem cozidos, mas não muito cozidos, Só um pouquinho cozido. Nós vamos acrescentar aqui, o arroz, que já está bem lavadinho. Esse arroz aqui, só um copo, já está bom, um copo de requeijão. E nós vamos, então, misturar aqui. E vamos acrescentar também, mais dois copos de requeijão de água. Ok? Então, até mais! Observem que a nossa paella, já está quase pronta, quase no ponto. Ela já está secando. Mas, como ainda não está no ponto, nós vamos colocar o terceiro copo de água. Olha aí, que beleza! E aí, a gente vai dar uma mexidinha nela. E, nesse momento, a gente vai abafar, para que ela possa terminar de cozinhar e ficar no ponto. O ideal é ela ficar bem molhadinha. Tá? Então, assim, agora nós vamos abafar um pouquinho, para ela terminar o seu cozimento. Lembrando que eu acrescentei esses temperos. O tempero completo, com coentro, orégano, louro, entre outros. E também, arisco, que é o quinoa caipira, tá? Que é um caldo muito gostoso, maravilhoso. Aí está, então, prontinha. Olha que maravilha! E agora, vamos dar o toque final. E agora, olha que belezura! Colocamos aqui o queijo ralado. E também o cheiro verde. Ficou maravilhosa! E agora, é só provar. Olha que perdição! Queijinho derretido, maravilha! E agora, olha que belezura! Amém.